Pessoal é o seguinte, dia 30, hoje é 30 de março de 2022 e os caminhoneiros já chegaram em Brasília Já estão por aqui, ó, presta atenção aqui agora que eu vou mostrar pra vocês o que é que tem lá dentro agora Olha só galera, o pessoal já tá aqui já, ó, os caminhoneiros já estão chegando aqui já Movimento do dia 31 vai pegar fogo, vai ser grande e olha só, vou subir aqui pra vocês verem aqui uma coisa Olha aqui, olha aqui como é que tá, ó, tá vendo, vinheiro preparado, vinheiro preparado mesmo e vai ser grande, vai ser grande Vou sair aqui pelo fundo pra mostrar pra vocês, ó, tá vendo aí né, fica comigo, cola aqui no canal que vocês vão ver aqui as notícias em primeira mão Aqui no canal Rodolfo Del Monte, vocês vão ver aqui amanhã, pegar fogo Brasília Muita coisa vai acontecer aqui em Brasília, muitos caminhoneiros estão chegando Tem outro acampamento ali que nós estamos indo lá agora pra mostrar pra vocês, tá bom? E já tá aqui, ó, acampamento montado, beleza? Senta o dedo no like, manda pra todo mundo Vai acontecer 31 de março de 2022 Olha só galera, o pessoal já tá aqui já, ó, os caminhoneiros já estão chegando aqui já Movimento do dia 31 vai pegar fogo, vai ser grande E olha só, vou subir aqui pra vocês verem aqui uma coisa Ó, olha aqui, olha aqui como é que tá, ó, tá vendo? Vinheiro preparado, ó, vinheiro preparado mesmo E vai ser grande, vai ser grande Vou sair aqui pelo fundo pra mostrar pra vocês Ó, tá vendo aí, né? Fica comigo, cola aqui no canal que vocês vão ver aqui as notícias em primeira mão Aqui no canal Rodolfo Del Monte Vocês vão ver aqui amanhã pegar fogo Brasília Muita coisa vai acontecer aqui em Brasília Muitos caminhoneiros estão chegando Tem outro acampamento ali que nós estamos indo lá agora Pra mostrar pra vocês, tá bom? E já tá aqui, ó, acampamento montado Beleza? Senta o dedo no like, manda pra todo mundo Vai acontecer 31 de março de 2022